Música Eu comecei a juntar as peças nos anos 80 ainda Comecei a desenhar uma ideia de um grupo instrumental Que tivesse duas paixões minhas, que é a percussão, sempre foi desde muito novo E a instrumento de sopro, porque eu era estudante ainda de música A orquestra em si foi uma coincidência que aconteceu em 2006 Quando eu tinha um projeto de aproximar os músicos de percussão, principalmente do atabate Os ogãs e alabresco, com músicos de mútuo instrumental É um centro de formação musical para jovens Em que é baseado nas experiências musicais que eu tive ao longo da minha vida E o laboratório, ele parte do princípio que nós vamos estudar música Não pelo viés tradicional que a Europa coloca nas academias de música E sim através da oralidade, da maneira como a gente aprende a música Nas culturas de matriz africana Não só na questão musical, mas na questão histórica também Já que se trata de música popular Como ela se fundamentou dentro dos princípios da música de matriz africana E como ela estruturou a música popular e a música brasileira como um todo Nesse ano de 2017, completam-se 10 anos de um ciclo muito virtuoso Da implantação de algumas políticas públicas do campo da cultura De fundamental importância E a sua estruturação na sua dimensão cidadã Tangenciando a área da educação É que permitiram e permitem que iniciativas como essa Do maestro Leitier Leite Possa, através dessa ferramenta do Faz Cultura Significar a transformação na vida de jovens Ainda numa fase importante De serem alcançados por uma política de Estado Esse projeto não seria possível Ser um patrocínio da Vivo Através do Governo do Estado E através do Faz Cultura A conquista desse projeto é olhar para os alunos E ver que eles estão entendendo a proposta da gente De fazer essa aula multi Eu me sinto honrada Todas as vezes que eu falo desse projeto Rumpelazinho É um privilégio imenso para mim estar aqui A gente fala aqui de música Em toda a sua complexidade Eu não chego aqui para olhar para uma partitura E simplesmente tocar Primeiro a gente precisa internalizar as claves E sentir a música Viver a música Não tenho a estrada longa Mas sem a Rumpelazinho Não haveriam as experiências que eu tive até agora com música Não tenho a estrada longa Não tenho a estrada longa Obrigado.